E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Westland, galera, esse jogo fenomenal, Tubarão tá viciado e muitos de vocês eu sei que tá viciado também, então galera, antes da gente começar mais um conteúdo aqui pro canal, eu gostaria muito de pedir o like de vocês aí, inscrições, beleza? E se você ainda não conhece meu canal 2, o link tá aí, o primeiro link da descrição, corre lá daquela moral, se inscrevendo e assistindo os vídeos que tem lá, tá galera? Já postei 4 vídeos, se eu não me engano, no canal e eles estão indo super bem, beleza? Então vamos beber uma água aqui, galera, vamos beber uma água aqui, não tem água pra beber não, galera, vamos ter que, vamos aqui, ó, vamos pegar água aqui na nossa base aqui, ó, acho que tem aqui, galera, ó, vamos ver se aqui tá cheio, tá vazio, opa, tá vazio aqui, aqui tá cheio, vamos beber aqui, ó, show, tá bonito, vamos jogar pra cá, essa parada tem que vir pra cá, né, tuba, Vamos botar essa carnezinha pra cá, galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, galera, o vídeo de hoje, eu vou tá fazendo, eu vou tá evoluindo aqui, a nossa esparadinha, tá galera, o que que eu vou fazer aqui, galera, ó, eu tenho 14 itens pra desbloquear e eu vou tá construindo as paradas aqui pra gente poder ficar maneiro, tá? Então eu vou começar com a fogueira, beleza? Aí depois eu vou vir aqui pro canteiro, aí pombal, eu não sei o que é isso aqui, permite comunicação com o comerciante, ah, tá, galera, isso daqui, pô, maneiro isso daqui, hein, galera? É o lance do vendedor, tá, galera? É aqui a fundição, fogo transforma minério em barra de metal, você pode administrar, né, galera? A quantidade máxima a gente só pode duas, beleza? Então, deixa eu ver como é que tá o nosso inventário aqui, então a gente vai começar a pegar aqui as paradas aqui do inventário, aqui a gente não precisa de nada, né, galera, aqui não precisa de nada, vamos ver aqui, ó, aqui a gente precisa disso, barrinha aqui de ferro aqui, a gente bota pra cá, madeira também a gente precisa, né, galera? Madeira, madeira a gente precisa, vamos ver aqui, opa, aqui é o nosso arsenal, né, aqui é o nosso arsenal, tá maneiro, aqui a gente precisa disso aqui, com certeza, vamos precisar, palha nós vamos precisar também, né, corda, pá, vamos precisar, e aqui madeira, galera, o ferro vai ser complicado aqui essa parada aqui, vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora, vamos fazer uma fogueira aqui, ó, beleza? Vamos desbloquear essa fogueira aqui, produção, beleza? Vamos pegar o canteiro aqui, ó, galera, ó, tá ficando louco, show de bola, o pombal aqui, galera, nem precisa dessa paradinha ali, né, eu tenho elas aqui, ó, beleza, show, vamos lá, vamos pegar aqui o pombal aqui, ó, vamos craftar ele aqui, show, a gente precisa de pedra aqui pra fazer o forno de fundição, deixa eu ver se eu fiz o pombal, não, não fiz, tá, galera, só desbloqueei, mas não fiz, tá, vamos lá, vamos produzir aqui, ó, só pode um, show, a gente precisa de pedra, né, galera, precisa de pedra, isso aqui, ó, pedra, tá bonito, tá, tá bonito aqui, madeira a gente tem aqui, joga pra cá a madeira, pra diminuir, botar mais espaço, né, galera, deixa no comentário aí quem tá realmente jogando esse jogo aqui, valeu, deixa aí, vamos que vamos, ó, a gente precisa de madeira pra poder fazer essa mesa aqui, tá, uma evolução legal, hein, galera, uma evolução legal, tá, aqui a madeira, show, tá, vamos jogar pra lá essa madeira, fizemos bastante coisa aqui, hein, ó, vamos aprender, show, vamos produzir, isso aqui, ó, galera, estábulo, a gente precisa de cinco, lingote de ferro, beleza, a gente vai fazer ele, tá, galera, a gente vai fazer ele, o poço, galera, a gente precisa de pedra e daquele minério de ferro, tá, galera, tá aqui as pedras, não, as pedras tá aqui, eu sei que eu tenho minério, tenho pedra, né, galera, então, vamos lá, eu fiz dois fornos de fundição, graças a Deus, tá bom, pelo menos tem dois ali, de boa, né, galera, vamos fazer aí, ó, boa, os tábulos a gente não consegue fazer, vamos fazer essa mesa aqui, ó, galera, não, a gente também não consegue fazer essa mesa, mas tá maneiro, então, nós conseguimos fazer bastante coisa, tá, galera, bastante coisa mesmo, então, vamos começar a guardar as paradas aqui, por quê? Vou guardar as paradas aqui, madeira não, porque eu sei que a gente vai precisar de, de itens pra botar no chão, tá, galera, itens pra botar no chão, cadê a corda? Vamos jogar a corda pra cá, espalha pra cá, essa parada aqui, ó, a gente vai ter que jogar pra cá, cara, a gente vai ter que fazer já uma paradinha de boa, né, galera, vamos fazer uma paradinha de boa, galera, é o seguinte, eu vou limpar a nossa base todinha, todinha, eu vou limpar ela todinha, que a minha intenção é botar ela toda nível 1, tá, o nosso chão aqui vai ser todo nível 1, tá, galera, vamos lá, vamos jogar aqui, ó, não, só quero fazer aqui, ó, essa é a grande parada aqui, ó, Vamos ver aqui, opa, aqui, forno de fundição, galera, vamos botar pra construir aqui, ó, aqui dá? Vamos botar pra construir aqui, galera, ó, forno de fundição, aqui, 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 ah, não, ela só vira um lado, ó, não vira todos os dois lados, não, vamos colocar aqui, ó, show, e show, vamos ver como é que ficou, galera, o forno de fundição, não precisa de comer? Vamos lá, ó, malandro, show, show de bola, olha isso, galera, ó, ih, rapaz, isso aqui é o que? Lingote de alumínio, eu tenho esse item aqui, galera, eu tenho esse item aqui, vamos colocar logo aqui, uma paradinha aqui, e já vamos, vou fazer o seguinte, galera, já vou pegar logo 20 madeiras aqui, E já vou botar pra fazer logo aquele, aquela parada de alumínio ali, né, boa, isso aí, ó, o que a gente vai fazer aqui, ó, vamos dividir? Ih, rapaz, eu tenho que, eu tenho que girar ele, porque, eu tenho que girar ele, peraí, mobile, temos que girar ele, é, vamos ter que girar assim, porque senão a gente não consegue abrir daqui, ó, agora vai, viu, galera? Vamos dividir aqui, joga pra cá, boa, aqui uma paradinha dessa, faz uma barrinha, duas na verdade, né, beleza, joga pra cá, joga a madeirinha pra cá, tá bonito, hein, galera, tá bonito, beleza? Vamos construir isso aqui, essa bancada aqui, galera, dá pra construir aqui, ó, beleza, dá pra construir ali, eu fiz essa mesa aqui, ó, e essa, essa parada aqui, galera, essa parada aqui, quem vai fazer, ó, vamos construir aqui, ó, aqui, ó, vamos construir aqui, ó, isso, moleque, caraca, parada top, espantalho, malandro, aí, boladão, ó, o espantalho aqui, Deixa eu ver como é que vira essa parada pra cá, quero botar o espantalho virado pra gente, galera, ia, não dá pra virar não, só dá pra ficar assim, tá, vaneiro, vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó, peraí, vamos ver o que mais a gente tem aqui pra construir, a gente tem essa parada aqui do constru, pra construir, a gente precisa pegar madeira aqui, galera, precisa pegar madeira aqui, ó, e vamos fazer um chãozinho aqui de boa, né, vamos fazer um chãozinho aqui de boa, beleza, vamos fechar aqui, ó, Deixa eu ver se a gente consegue construir, vai ter que ser nível 2, cara, não, vamos botar aqui pra girar? Ah, botar assim mesmo, tá, galera, botar assim mesmo, vamos ver aqui, aqui, a gente precisa desses itens aí, pra gente poder, poder montar, beleza? Poder montar, a gente ainda não tem, vamos jogar madeira pra cá, vamos pegar aqui essa parada aqui, ó, galera, vamos guardar aqui, ó, show, o milho, será que o milho a gente planta aqui, galera? Vamos ver aqui, ó, eu não vi como é que funciona, ah, é só milho, e tem essa parada aqui, semente de aveia também, que eu não sei como é que faz, beleza, vamos lá, milho aqui, e o milho a gente não consegue comer, né, galera? O milho a gente não consegue comer, ficou faltando uma paradinha pra gente fazer, ficou faltando bagulho de água, não é isso? Vamos ver aqui, ó, ficou faltando poço, galera, eu só, é, ficou faltando poço, o poço é muito importante, cara, muito importante mesmo, vamos pegar aqui a corda, pedra, comida a gente come aqui, ó, pega aí, ó, madeira, o que mais a gente precisa pra fazer o poço? Porra, pegamos, precisamos de três daquela paradinha ali, ó, vamos pegar aqui, galera, vamos pegar aqui, ó, beleza, joga pra cá, show, e agora a gente vai construir o nosso poço aqui, né, galera, o poço é muito importante, beleza, vamos colocar ele aonde, galera, vamos colocar ele aonde? Nosso poço, vamos colocar aqui, galera, beleza, vamos colocar aqui, não, vamos colocar aqui mesmo, show, show de bola, então vamos pegar aqui as paradas vazias aqui, ó, são essas, vazio, beleza, show, e vamos levar lá pro poço, né, galera, vamos levar lá pro poço, isso mesmo, ó, show, vamos beber aqui essa daqui, vamos jogar ela pra cá, Pô, rapidinho faz, rapidinho mesmo, então, show, vamos guardando aqui, não, vamos guardar essa aqui, ó, isso aqui, beleza, vamos organizando, né, galera, tem que organizar aqui, eu tinha que fazer o estábulo, galera, beleza, beleza, próximo vídeo vai vir o estábulo aqui, hein, galera, ó, vai vir o estábulo, será que prego eu tenho? Essa tábua de pinho aqui, mesa de... eu não fiz a mesa, fiz, fiz a mesa, vamos colocar lá as paradas lá, né, galera, vamos colocar as madeiras lá, porque a gente vai precisar, fiz aqui, ó, já ia deixar de fora, tá vendo? Ó, mano, ó, galera, ó, aqui é a madeira bolada, que é isso, essa aqui é o que? É, tronco de carvalho, isso aqui é o que? Tronco de barbo, mano, bom combustível e material prima, matéria-prima para produção de tábuas, Essa tábua aqui, tábua de barbo Tábua de carvalho E tábua de pinho, normal, tá galera? Normal, então, agora o que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer a limpeza na nossa base todinha aqui Entendeu? Não vou deixar nada Quero utilizar todos os espaços que tem aqui Que a gente tem direito aqui Beleza? E vamos lá, vamos construir uma Uma picareta aqui Vou fazer o seguinte aqui, ó Vamos construir logo daqui Que eu quero ocupar Todos os espaços da nossa base Beleza? Todos esses espaços da nossa base Vamos lá, show Pega aí Constrói aí Constrói aí, show Boa, vamos jogar pra cá, galera Depois arruma essa parada aí, valeu? Depois arruma essa parada aí E vamos que vamos aí, que a gente vai farmar tudo Vamos deixar tudo limpo aqui, galera Porque a gente precisa dessa evolução Tá, galera? Precisa dessa evolução aí E eu já fiz bastante coisa, galera A gente tem oito itens aqui pra gente desbloquear Tá, galera? Vamos ver aqui, ó Volta eu desbloquear essa parada aqui Vamos botar prender? Tá chato isso aqui Vamos botar prender aqui também Que a gente vai diminuindo aqueles pontos de... Beleza, show Aí esses itens aqui nós não fizemos ainda Tá, galera? Beleza, show A gente tem bastante coisa aí Aqui tem o arco, né, galera? O arco é nível 14 Isso aqui é importante também, né? Pra gente saber onde que a gente vai nascer Beleza? Vamos ver aqui O que mais aqui tem pra gente aqui? Vamos ver essas armas aqui, galera Aqui não dá... Ah, dá pra ver aqui, ó Aqui dá pra ver a... O dano dela Cara, cara, 45 Isso aqui vara de pescar, galera Machadinha de... Machadinha de ferro Cara, cada ano é 75, mamãe Tem três machada no jogo? Machadinha de ferro Machado de ferro e machadinha de ferro É interessante Isso aqui, ó... Uma espingarda Dá dano de 40 Escopeta essa daqui é a 12 Que todo mundo sabe que o tuba gosta, né? 40 de dano Isso aqui dá... Caraca, moleque! 150 75 125 Bolado, hein, galera? Bolado isso daqui 20 de dano Feio, né? Só que vai rápido, né, galera? Isso daqui, ó 175 de dano Isso aqui 80 de dano, galera Aquela escopeta aqui tá quanto de dano? 75 É, essa arminha aqui Meio... Meia boca, né, galera? Meia boca Isso aqui dá o quê? Dá 25 de dano Isso aqui é bom, hein? Só que a velocidade, galera É lenta, tá? É lenta Esse baú aqui não é difícil de fazer, ó Não é difícil de fazer É só você fabricar de boa ali, beleza? Vamos ver aí A gente tá tendo comer aqui, ó Comer um... Uma carne cozida aqui de boa Vamos jogar pra cá E vamos deixando assim, né? Pelo menos dá uma farmada geral aqui também, né? Tem isso, né, galera? A gente farma e... E vai tranquilamente, tá? Vamos ver aqui, ó Nós temos o nível 12 136, galera Nós temos isso aqui, ó Aumentado de dano, ó Nós temos mais 2 de cada, tá, galera? Então nós já temos 8 aqui, ó De... Quer ver? De atributos pra gente poder aumentar Vou tentar juntar mais Entendeu? Vou tentar pelo menos mais 5 aqui Pra fazer um videozinho E a gente testando Pra ver como realmente ficou, galera Machadinho quebrou Machadinho quebrou Vamos colocando aqui Então, galera O vídeo de hoje é esse daí, né? Que eu queria mostrar pra vocês É... A nossa evolução, tá, galera? É muito importante A nossa evolução aí no jogo Tá? O jogo, infelizmente Ainda não está conectando Então, galera Eu vou trazer um vídeo Explicando melhor pra vocês aí Quem quiser que eu traga um vídeo Explicando Pra vocês não perderem O progresso de vocês Deixa no comentário aí, beleza? Eu espero que vocês vão gostar Do vídeo aí E vamos que vamos, tá? Tamo junto aí, galera Um abração Fui!